Oi, Malona, você dá licença de eu sentar em você? Claro, isso é para o meu sofrer. Obrigada. Tem um apoio maravilhoso de braço aqui. Olá, eu sou Melissa Lorante. Bem-vindos ao chá de Melissa na Malona. Bem-vindo ao chá de Melissa, Melissa. Obrigada. Hoje a nossa convidada é, como você já viu, a Malona. Ai, se você não viu, veja de novo. Muito obrigada. Acho que ela não precisa de apresentações. Pode entrar a vinheta. Vem, vinheta. Eu preciso de apresentação. Me segue o chá? Obrigada. Bicha, hoje a gente tem chá de verdade, para variar. Porque normalmente essas drags não gostam de chá, porque elas não têm paladar. Bicha, mas elas são todas cagadas, né? Os bichos já tomam a capuaba. Vai aparecer bem a velusca nesse pedaço do vídeo? A gente que ela veio aqui ajeitar. Eu não vou cortar ela para fora. Mas vamos lá. Vamos começar com aquela famosa pergunta. Por que Malona e qual o seu desgraçamento mental para fazer drag? Ai, eu esqueci que tinha essa pergunta maldita. Não, maldita não foi a outra. Foi a outra. Foi a outra. É, gravei também. Também foi aqui. Mas foi em outro cenário. Foi. É, eu me chamo Malona foi uma, digamos que foi uma alcunha que eu ganhei. Foi aclamação popular. Entendi. Imagina pelo que? Com vários motivos. A primeira vez que eu me montei, eu me montei de Madonna. E na época, a Madonna tinha acabado de lançar o Confessions on the Death Floor. E eu me montei de manhocinho. Sem trocar malo. E antes de entrar em cena, eu falei, nossa, ia ser muito escroto se eu me chamasse Malona. E o público resolveu me chamar de Malona naquele momento. Eu, por público, eu quero dizer, os estudantes da Escola de Belas Artes, né? Onde eu estudava. E foi super divertido. É a primeira vez que eu me montei como Malona. Eu me montei para performar. E desde então, eu comecei a montar. Passei um humano mudo. Completamente mudo. Tipo, visual e atitude. Até que, eventualmente, eu precisava cumprir o papel de ser uma espécie de mestre de cerimônias de evento. Então, nessa hora, eu resolvi que eu ia ter voz. Então, foi mais ou menos isso que me aconteceu. Desde então, eu não parei de falar como a Emília. Ou como a Melissa Lorange. Ou como a Melissa Lorange. Que não para nunca. Não, eu paro, gente. Quando estou dormindo, eu não falo. Help, me dá um soro aqui para eu botar no meu chá. Eu não aguento esse chá pagão. Você tem certeza que eu vou tomar chá puro? Não, pode. Porque eu estou aonde, né, Malona? É isso. Mas então, o que você acha que você continua? Todo mundo fala que eu sou muito clamorosa. Um zim, viado. É, olha, é um zimbro um pouco diferenciado. É um zimbro. É... Pera, deixa eu descrever meu chão. Tá bom? Tá ótimo. Ah, desmolhou. Não, amiga. Tá ótimo aqui. É, só um relatório. Não desmentava. Não desmentava. Antes do final do episódio, eu comprei o desgraçamento mental. Meu desgraçamento mental é... Eu faço drag para não sair matando as pessoas. Eu acho... Que bom. Continuo a fazer drag enquanto eu fico na sua casa. Eu, inclusive, eu direciono toda a minha violência e agressividade. É drag queen. Então assim... Drag é o que me previne de sair matando gente pela rua. Até então tem funcionado? Não precisa dizer. Bom... A gente não quer saber... Ainda estou solta. Ela foi presa. Não quer dizer que... No caso, né? No caso, você ainda... Você vem das Belas Artes. Eu estudei Belas Artes. Lá em Minas Gerais. Nós estudei para São Paulo. E aí? Como é que foi isso? Você é uma velha que foi gabaritada... Não... Não diria gabaritada. Eu diria... Diplomata. Estou lá, né? Aos 11 anos de idade, um dia eu acordei. Olhei para a minha mãe e para o meu pai e falei sim. Progenitores. 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 Eu era muito chata. Progenitores. Eu era muito chata. Serei artista. Eles olharam para mim e falaram... Por que? Eu falaram... Serei. Eu vou estudar na Escola de Belas Artes assim e vou fazer também estilismo, que era um curso que tinha na Escola de Belas Artes da mesma época. E assim, eu fiz porque eu sou esse tipo de gente temosa e louca, que fala que vai fazer igual é faz. É o que é horrível, gente. Não recomendo ser assim. E estudei Belas Artes. Fiz quatro anos de Escola de Belas Artes. Na Escola de Belas Artes eu comecei a me habilitar em Cinema de Animação. Aí eu não dei conta, né? Porque eu não sigo para CNR de ser galera e meu cabelo está caindo para trás. Talvez. 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 Gente, eu não colei peruca. É isso aí, gente. Vem fazer aula comigo, mas não aprende a prender peruca comigo. Porque eu não aprendi mesmo. Vixe, essa peruca é uma maior gambiada. Vou contar sobre ela. Eu fiz uma peruca para ela usar de rabo de cavalo, que é essa. E aí eu estou usando ela com uma gaiola em cima, que é essa. E ela não tem a estabilidade que uma peruca que recebe esse tipo de coisa precisaria ter. Tanto é que eu já estou fazendo outra. Tanto é que ela está caindo de cima. Olha o gato aqui, Leandro. Um chapéu. Um boné. Um boné. É uma boina. Um boné. Um boné. Um boné. Um boné. Ou um boné todo. Eu não consigo ir fazer uma paulевидia. Tanto eu compro que sempre比am. Eu não vi muitas pessoas de trabalho comια. Eu li Spanish. Mas também só dissem que tenho um during the day. Eu não vou sabendo que a Mon N��. Eu vou achar que uma errada. Um ichar de profissão de cada quartinho. Ai, por favor, fala pra Rita. Fala, porque quem sabe... Fala que a Melissa tava falando mal... Mas fala que a Melissa também tava falando muito mal da Rita. Caralho, viado. Fala que quatro pessoas vão assistir. Inclusive, eu quero mandar um beijo pro seu irmão. É a sua irmã que vai sempre? Minha irmã vai sempre. Vou mandar um beijo pra família da Melissa, gente. Vem uma vez com ela, vai ser divertido. Vai ser ótimo. Eu tenho um negócio que é assim, o povo chega em mim e fala... Ai, Valora, eu te acompanhei na academia de drags, adorei. Ai, eu falo, desculpa. Valora, eu te assisti em tal... Desculpa. Foi mal, né? Foi mal, gente. Eu prometo que eu vou recompensar. Ai, gente, é muito bom ser um bicho. Eu sou mãe da Silk, né? A mãe da Silk tá bom. A de todo mundo, né? Aí você terminou a faculdade. Terminei, mas não terminei essa. No meio do caminho, eu tava fazendo design de moda. Design de moda, no meu caso, eu tava fazendo estilismo. Comecei a fazer drag e tal. Me interessei em trabalhar mais na relação de figurino, caracterização e etc. Então, eu comecei a querer estudar design de moda. Aí, na UFMG, que era onde eu estudava, abriu um curso novo de design de moda. Era a primeira turma e tal. Aí eu fui muito louca. Eu tava no último período de design... Como é que é o nome do curso? O curso que eu fiz em Belas Artes. Belas Artes. Uhu! Tô louca, gente. Eu tava no último período de Belas Artes. Eu prestei vestibular, entrei em usar de moda. Fiquei mais quatro anos na universidade. Então, ao todo, eu fiquei uns oito anos lá na UFMG, estudando. Fiz dois vestibulares pra ficar lá. Ai, eu não tinha nada na cabeça, gente. Por que que eu fiz esse tipo de coisa? Perdiu quatro anos a vida. E... Não, não. Eu aprendi bastante. Aprendi muito. Vale a pena. A gente recomenda, estuda bastante. E no segundo semestre de 2013, eu ia voltar pra universidade pra concluir a graduação em artes visuais, em Belas Artes, mas aí eu fui convocado pra um concurso público que eu tinha prestado pra ver trabalhar em São Paulo. Na TV Brasil, como maquiador. E eu falei, quer saber, vou. Aí eu peguei as minhas coisas, o meu namorado, e a gente veio pra cá. E eu... Trabalho no TV foi uma rosta. Mas você não resolveu meio. Não. Foi um lixo. Eu fiquei uma... Nossa, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Me deprimi horrores. Engordei cinquenta quilos depois que eu mudei pra São Paulo. Tô aqui desde 2013 e eu tava tão... Sem galera, que eu comecei a fazer oficina da Malu. Você fez a oficina da Malona com carência de atenção? Fale mais sobre isso. Não foi carência de atenção. Foi tipo, ah, tô à toa, né? Vou fazer alguma coisa. A oficina começou com o quê? Curso de maquiagem? Não. A oficina da Malona começou comigo reformando figurinos meus. Como eu tinha ganhado muito peso e meu figurino era basicamente construído com base em brechó. Eu fazia só produção, não costurava nada pra mim. E eu fazia figurino pra teatro, pra um bom de bosta, mas eu não fazia pra mim. Então eu engordei e falei, ah, vou mexer nesses figurinos que eu tenho aqui. E aí eu comecei a reformar umas coisas ou outras e postar. Então a oficina da Malona surgiu como uma página pra onde eu postava esse tipo de coisa. Porque eu tava fazendo isso e postando sempre no meu perfil pessoal. E eu achava que isso era um pouco... Atenção horror demais. Então eu resolvi direcionar pra um lugar específico. Onde as pessoas que se interessassem pudessem ver. E quem não se interessasse não ia ser obrigado a me ver falar 24 horas sobre o mesmo assunto. E eu tendo a ser um pouco obsessiva. Nossa, você acha sobre Madonna, por exemplo, nada, né? O que que tem? Nada? Ou o quê? O que que tem? Não é um obsessivo. Ainda não. Então eu fiz essa página. Comecei a postar esse material lá. Na sequência, a Mano Zanel e a Kelly Caramelo que moravam em Belo Horizonte mudaram também pra São Paulo. E na época, meu apartamento era deste tamanho. Aí a gente olhou uma casa pra alugar pra morar juntas. A oficina já estava acontecendo, continuou acontecendo. Aí as pessoas começaram a encomendar coisas, etc. E sempre tinha esse pedido de que eu tivesse cursos. E eu já trabalhei. Algum tempo antes de começar a fazer drag, eu trabalhava como arte-educador. Em galeria de arte, etc. E foi que você aprendeu a Bebegin? Sim. Sim. Essa história é maravilhosa. Eu aprendi a Bebegin porque eu trabalhava numa galeria de arte. E a minha coordenadora tinha o hábito de me entregar às turmas com crianças pequenas. E eu tenho um pouco de pavor de criança. Não dá pra perceber. Eu sou um anjinho, mas eu tô pavor de criança. Esse é o meu gato, gente. Desoio pra eles, Beobaldo. Beobaldo, acho que você tá atrapalhando um pouco. Mas fica à vontade, Beobaldo. Fica aí. Não, ninguém finge que não é com você. Mas sobre essa história de ter aprendido a tomar gin na galeria de arte. Eu trabalhava lá. Eles me entregavam às turmas de criança. Eu tinha um pouco de pavor de criança. E aí, na época, eu li um artigo falando que gin era uma bebida alcoólica que não deixava cheiro nem no arco, nem no sol. Então eu vou experimentar essa desgraça. Aí tinha um Carrefour do outro lado. Do negócio. Eu lá comprava o gin, botava na garrafinha de água, deixava dentro do meu escaninho. Ai, turma de criança. Fala, eu vou hidratá-la. Aí você hidratava e hidratava. Entendi as crianças. Pode ser que não hidratava e hidratava. O negócio não é que eu não gosto de criança. Na verdade, eu até gosto delas. O problema é os pais. Eu odeio pai de criança. Geralmente é hétero, né? Isso é sempre o problema. Aprende uma coisa. Você que botou um filho no mundo. Seu filho não é um problema. Você é. O jeito que você lida com o fato de que você botou uma cria no mundo é um problema. É uma desgraça. Você pensa assim com as suas filhas também? Não. Tá. Elas são um problema. Tá. Entendi, Manu. Eu gosto bastante coesão, coerência no discurso. Mas a Manuza e a Kelly vieram pra São Paulo. Eu e o Panda tivemos colher pra alugar uma casa. Que a gente teve medo de morar em casa. A gente foi pra primeira casa onde a oficina da Malona funcionou. Foi um caos. A gente morou lá por dois anos. Foi super divertido. A gente tinha festa quase todo dia. Foi bem legal. A oficina da Malona funcionava desse jeito, né? Funcionava nessa casa. Às vezes eu pegava trabalho. Na mesma época veio e não foi conosco. E a gente vivia lá. E a oficina era tocada. E... Era algo mais caótico, né? Depois disso a gente teve um... Um momento de conversar e falar assim. Que queríamos ficar só casal. Porque é vida de casada, né? A gente escolhe ser casada ou escolhe ver república. E a gente escolheu ser casada. Então a gente mudou de casa. Pra essa casa que a gente tá agora. Que é a maior. E... O ateliê tomou outras dinâmicas, né? Eu passei quase um ano só. Muitas proporções. Mas na verdade depois de quatro anos, né? Fazendo a mesma coisa. Eventualmente uma coisa dá certo. Se não der certo, a gente tem que ser. Ficar sempre formulando. Então essa história das aulas. Que as pessoas me pediram muito. Quando eu mudei. Antes de eu mudar pra cá. Lá na outra casa. A gente já montava uns workshops pequenos. Então eu chamo a oficina da Malona. Mas não é relacionado a coisa da oficina. Como atividade educacional. É oficina porque não é nem ateliê nem estúdio. É trabalho. Porque é ralação. A gente fica aqui linda. Isso é ok. Isso a gente passou aqui uma semana. Uma semana inteira. Internada. Você sabe o inferno que é. E o quanto a gente trabalha. Então eu nunca gostei dos termos. Nem ateliê nem estúdio. Pro tipo de trabalho que a gente desenvolve. Que é manual. E é ralação. E não tem esse glamour. E não tem essa. Essa chatice. Essa coisa de hipster. Essa coisa do povo daqui de São Paulo. Que adora botar um nome gringo pra tudo. Enfim. É uma dinâmica menos glamourosa. Mais ruts. Mesmo que o resultado seja bem glamouroso. O processo de chegar até lá. Passa por um. A gente se suja. A gente rasga coisa. A gente se fura. A gente se fura. Isso faz parte do processo. E oficina. É uma palavra que. Desde. Sei lá. Desde o renascimento. As oficinas de artistas. São chamadas como oficinas. Eu passei uma semana aqui. E assim. Dias que. Teve uma quinta-feira da semana. Foi quinta-feira. A gente começou. A mexer em peruca. Onze horas da manhã. Tirando a pausa. Pro almoço. E pra fofoca. A gente foi dormir. Três horas da manhã. De fazer Bob. Enrola a peruca. Fala besteira. Enrola. Bob. Fala besteira. Seca cabelo. Seca cabelo. Gente. Faz essas tudo. E assim. Eu tenho que falar. A Malora tem energias programadas tão grandes. Que eu sou a maior preguiçosa do rolê. Eu começo a me montar querendo morrer. E eu fiquei. Bicha. Acordada. Esse tempo inteiro. Produzindo. Porque ela impede você a fazer as coisas. Não. Eu tô lá de boa. Você tá lá. Não. Você impede. Você olha pra gente e fala. Tá bonito isso. A gente fica feliz. Continua. Mas fica melhor se você fizer assim. Ela pega. Faz metade. Desfaz a metade que ela fez. E te tapa pra você fazer de novo. Aí você fica. Muito ruim gente. Puta dando as calças. Porque ela fez o negócio em 10 segundos. Você tomou 40 anos pra fazer. E desfez com a sua cara. E aí você pensa. Eu tenho que refazer essa merda. Porque agora é essa desgraçadona. Agora eu vi o resultado. Eu vi o resultado. Não, mas pera aí. Eu vi o resultado. E o resultado é lindo. Eu tenho que aprender. E olha o resultado. Eu fiz esse cabelo quase sozinha. Isso é verdade. Como é que você chegou na peruca? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Como é que você chegou na peruca? É muito horrível. Porque você foi autodidata nesse negócio? É muito horrível a resposta. Eu mudei pra São Paulo. E eu já trabalhava com figurines há bastante tempo. E fazia maquiagem também pra espetáculo de teatro há algum tempo. E eu olhava. Cheguei aqui. Tava muito entediada. Aquela coisa do... Não tinha galera em São Paulo ainda. Ela é terrível. E eu não dou conta de ficar parada. Eu tava muito deprimida que eu parei de estudar, né? Porque você pensa que quando eu mudei pra São Paulo, em 2013, os únicos anos da minha vida que eu fiquei sem estar vinculada à instituição de ensino ou sem estar fazendo um curso, foram até os meus, sei lá, seis anos de idade, quando eu entrei na escola. Desde então eu estou numa escola estudando, em algum momento. E isso me deprimiu loucamente. Eu ficava louca, ansiosa e passando mal. E eu falei, ai, vou começar a estudar, vou fazer uns cursos. O que é que eu faço que é bom, que é legal? E foi uma coisa que eu pensei. O que é que eu sei fazer que as pessoas não sabem e que gostariam que eu fizesse por elas? Eu descobri que eu, que eu sempre desenvolvi, que as pessoas me chamavam, por causa, além da questão da drag queen, da questão da caracterização. E eu pensei, sobre caracterização, o que tem que eu não conheço? Que técnica que tem que eu não domino? E eu sempre fazia umas perucas divertidas, trabalhava assim. Eu colocava três, quatro perucas uma em cima da outra e conseguia uns visuais super interessantes e diferentões. Mas eu não fazia de verdade. E eu falei assim, tá, isso é o que eu não sei fazer. Eu vou começar a pesquisar. E eu sempre gostei de fazer cabelo. Eu corto cabelo muito bem, faço penteado, já trabalhei com equipe de salão. Eu fiz um monte de trabalhos relacionados. Gosto muito de trabalhar com cabelo. E fiquei, vou descobrir como é que faz pra trabalhar com peruca. Porque realmente é difícil, falta, não tem, não tem, é, é... Não tem profissional, não tem, não tem. Bom, depois que eu comecei, eu descobri que tem. Mas a gente não acessa, né? A gente não acessa porque eles ficam, eles fazem questão de ficar escondidos. E eles fazem questão de não ensinar. E aí nessa época... Se você sabe uma coisa que ninguém sabe e você não ensina as pessoas, você não dá aula, você será uma pessoa horrível. É um cuzão. Você é um merda. Você é um lixo. Você é um lixo de ser humano. Inclusive se eu fosse Deus, a minha primeira lei... Ah, mas não é? Tá. Mas enfim, se eu fosse uma física teórica, ia ter a primeira lei de Malona, não ia ser a primeira lei de Newton. A primeira lei de Malona diz, se você sabe uma coisa, alguém te pergunta como faz e você não fala. Você esquece na hora. Porque eu acho que isso é justo. Se a pessoa sabe fazer, você pergunta pra ela e a pessoa não te conta, ela tem... Nossa gente, o universo tinha que fazer aquela pessoa perder aquele conhecimento naquele minuto. porque é muita bobagem. Você se enrola em cima de uma técnica, de um conhecimento que só você tem e aí fica naquele suposto saber que não faz sentido nenhum pra nada. Que vira um comércio. Que vira um comércio. Que vira um comércio. Você não sabe nada. E aí ninguém ensina de nada direito. Então eu passei cinco anos. Mas quando eu fiz quatro anos de trabalho que eu tava fazendo, não é um trabalho super contínuo, mas é um trabalho continuado. Eu comecei, estudava sempre que eu podia fazer e etc. Um ano depois que eu mudei pra essa casa aqui, eu falei, ok, vou começar a organizar e formalizar um curso com as técnicas de perucaria que eu coletei no meio desse processo. Porque assim, sobre fazer peruca e aí tem um problema. A gente não tem um curso oficial sobre isso. Não é uma técnica, sei lá, não é igual lapidar gemas de diamantes. Existe uma técnica, essa técnica é essa e assim que se faz e eventualmente você inova sobre ela. No caso de fazer peruca, você tem mil jeitos de fazer peruca. Então eu pesquisei as formas todas que eu tive acesso, fiz curso online, comprei muito livro, gente. Não adianta você ficar lá, você entra no YouTube, você pega um artigo científico, você pega um artigo de revistas. Gente, informações estão em livros, não estão em outro lugar. Elas estão em vários lugares, mas livros são a melhor fonte de informação pra absolutamente tudo. Eu, nesse quesito, sou muito... posso dizer o quê? Cococó. Você acha? Talvez. Não tem nenhuma dica disso. Bem barroca. Um pouco. Levemente. Então eu fui fazendo uma seleção de técnicas que eu considerei como tradicionais ou técnicas de truque a partir da separação entre o que a bibliografia tradicional conta sobre e o que as pessoas divulgam sobre na internet. Então, assim, eu falo que é uma técnica certa, porque o certo é que funcione no final. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Precisa funcionar. Se funcionou, tá certo. Se não funcionou, tá errado. Essa é a lei. Então eu fui estudar isso. Fui pesquisar isso. Procurei. Converso com muitos outros peruqueiros do resto do planeta inteiro. E bato papo com eles. Gente, a internet tá aí. É uma ferramenta que vamos usar. E, realmente, o interesse por peruca foi muito crescente. Então foi um momento muito oportuno pra mim também. Me interessar sobre isso naquela época. E começar a desenvolver esse trabalho e estudar sobre ele, etc. Eu acho que ninguém tem cabelo, né? É. Que, tipo, todo mundo tá usando peruca. Todo mundo tá usando peruca. O tempo inteiro. O cinema, o TV... As mulheres americanas, todas usam peruca. Mas não tem como, gente. Você acha que a Beyoncé entra com o cabelo cacheado. E sai com o cabelo cacheado igual. Do começo ao final do show. Porque é cabelo. Claro que não é o cabelo dela. É uma fucking peruca. De, provavelmente, cabelo sintético, inclusive. Misturado junto com o cabelo natural. Porque é virtualmente impossível que o cabelo natural fique-se por tanto tempo. Daquela forma. Por tanto chacoalhamento. Então, a gente começa a perceber isso. E a gente começa... Quando a gente estuda, né? As pessoas que fazem curso aqui, elas se reclamam disso. Porque eu estrago elas pra peruca. Sim. Porque elas passam a ver filme e falam assim... Nossa, aquela peruca ali... A lença tá descolada. Hum... Aquela lá, os nós brosseiros. E você começa a identificar isso. E começa a perceber que não é uma coisa tão incomum, né? Que nunca mais a gente maquia, né? É. Você começa a ver que é desmaquiagem. Você vê a linha das pessoas. Tão absurdamente. Você fica... Nossa. E eu falo isso muito em casa. Mamãe. Mamãe tá vendo TV. Eu falo... Nossa, a maquiagem dessa mulher. Que maquiagem? Olha ali. Olha ali. Olha aquela marca de trancel na cara dela. Gente. E na televisão hoje, de mulher, em drag, né? Porque eles fazem tudo isso que é de crise. Eu falo pras pessoas que peruca é tipo... Alça de silicone. Uma convenção. Você finge que você não tá vendo. Que ela existe. Tipo... Crenário pendurado com fio de nylon. É tipo baby hair. Gente, baby hair. Viado. Para com baby hair. Não tem nada mais estranho do que aquilo. Mais bizarro do que aquilo. Porque não existe de verdade. Porque o baby hair é o quê? É o cabelo que tá nascendo na frente do seu osso. Esse cabelo que tá mais aqui na região da têmpora. Ele nasce mais fininho. Consequentemente, ele tá mais curto. Ele tá crescendo. Então, ele não chegou ainda na espessura dele massa. E aí, as bichas pegam o cabelo que é da grossura de um dedo. Cortam ele pelo meio do caminho. E falam que aquilo é um baby hair gato. Isso é só uma franja escrota. Baby hair. Se você quer fazer que pareça um baby hair de verdade. Você pega um pelo de coelho. E amarra na frente da sua lace. Na sua peruca. Pra poder fazer parecer natural. Caso contrário. Como estilo. Se as bichas estão falando. Ah, estilo. Gosto. Ok. Como estilo gato. Tudo tá valendo. Mas não tenta vender isso como naturalidade. Porque gato é a alça de silicone da peruca. É a desgraça do baby hair. Parem de fazer baby hair. Imediatamente. É tipo. Não convence. Não dá pra convencer. Parem de se tapear de que aquilo é natural. Porque não é. Mas se a peruca vem com baby hair. Aí tudo bem. Acho que vem com os fios. Eu imagino. Se a peruca vem com baby hair. Você escolheu comprar. Ela você comprou. Ela sua. Você usa do jeito que ela tem. Você não tem ressacas. Você tem fios. É. Sem problema. Quantas no momento você tem? Depende de quão bêbada eu fiquei. Olha sabe. Muito bêbada ontem. Tu pariu ontem pra hoje. Espero que não gente. Bom. A vantagem é que normalmente. Como eu tô sempre muito louca. Elas falam. Ah, a Marlora é minha mãe. Eu falo. Claro que eu sou. Mas da família mesmo? Desde que você se vire. Não. Da família mesmo. Nós somos uma família muito grande. Na verdade. São. Ah. E eu sou o tipo de pessoa que eu recebo. As pessoas aqui. Eu não recebo as pessoas que vêm com aquela conversa. Tipo. Ai, senhora minha mãe. Peraí. Porque não é assim que funcionam as coisas. Não pede uma coisa assim. Não é uma coisa que você peça ou que você conviva. Tipo. Se eu tô aqui conversando com a Melissa. A gente tem um alinhamento de pensamento. De um alinhamento artístico. Que é próximo. A gente se associa por afinidade. Ai, essas coisas vão acontecer. E como eu sou muito fácil. Eu vou ter afinidade com muita gente. Esse volume de pessoas que fazem parte dessa família. E que me tratam como mãe. Mais do que eu tratá-las com filhas. Sou péssima mãe. Mas, enfim. A gente tem essa afinidade por causa desse interesse. Essa raiva. Esse ódio. Eu falo que a gente... Drag queen é movido por ódio. Você tem uma violência que você recebe o tempo inteiro. Você pode transformar isso em uma úlcera. Ou você pode transformar isso em uma coisa produtiva. Ou você pode transformar isso em uma drag queen. Que é uma úlcera produtiva. Que é uma úlcera produtiva. Arde como sangra como. Meu Deus. O que é que tá acontecendo com o meu cabelo? Ninguém daqui da produção tá me contando que a minha peruca tá vindo pra trás. Podia ter escolhido uma peruca mais leve. Podia ter colocado grampo também. Mas você queria estar de maria tonieta. Eu queria estar de maria tonieta. Porque eu queria que você sentasse em mim. Ah, tá. Tá sentada. Só pedida. Não é coisa difícil. Não é coisa difícil. Inclusive, manda mensagem pra ela. Melissa senta em mim. Ela senta. Eu senta. Ela é bem fácil. Eu tenho esse entendimento, sabe? Quando eu comecei a montar, foi muito importante pra mim que outras drag queens de gerações anteriores, me acolhessem e me ensinassem e me mostrassem como fazer meu trabalho, como cobrar por ele. Isso é muito importante. Como desenvolver isso, né? Como se tornar um profissional. Como fazer drag como ofício. É. Porque a gente tem que pensar o seguinte. Hoje a gente tem um grupo muito grande de pessoas que tratam drag queens como estilo de vida. Mas, na verdade, a profissão de muitas pessoas é drag queens, né? Então, se você não respeita o seu trabalho, respeite o meu. Então, existe uma postura de algumas drag queens que é como profissional. Então, a gente entende drag queen como um trabalho. Mesmo que ele não seja um trabalho pra sustentar sua casa, ele ainda é um trabalho que você tá desenvolvendo e tá apresentando ele. A gente tem uma série de problemas aí, às vezes, com o contratante, com o público mesmo, que fala, ah, mas essas drag queens não são profissionais. Porra, você tá chamando uma drag queen profissional pro seu evento? Ou você tá chamando, né, garotos de vestido? Porque há uma diferença. Então, essas pessoas que alinham por essa visão de tipo, quero fazer drag queens profissionalmente, costumam se conectar aqui, nessa casa. Então, elas aparecem aí. Elas vêm, fazem uma aula, às vezes, ou vem, visita, ou manda mensagem, aparece, encontra, conversa. Enfim, mil ocasiões, mil situações diferentes pra acontecer isso. Isso acaba expandindo a família, né? Eu falo que a gente tem um grupo mais, menor, que frequenta a oficina, que frequenta a minha casa, com quem eu saio sempre, etc, que são meus amigos, mas a família ultrapassa isso. Porque, na verdade, eu, de forma alguma, enxergo como um modelo, né, de comportamento. Porque, ao contrário, não sou. Faz questão de que eu não seja. Ouviu, pode? Tá vendo? Não seja como eu. Não é seguro e, normalmente, também não é legal. Quando eu falo legal, eu quero dizer dentro da lei. Como é que eu vou editar esse chá? Eu não sei. Mas eu vou editar. Deixa, põe ele inteiro. Fala, fala, ah, mamona, tá lá, isso, ela é criminosa. Ela rouba. A Dragon Queen chegou e te convida pra roubar. É, exatamente isso. A coisa mais fácil do mundo é fazer aula pra mim, comigo. Vocês me pagam porque vocês reconhecem o valor do trabalho. Mas, na verdade, fazer aula comigo, basta me perguntar uma coisa, sabe? Eu respondo as pessoas pelo Instagram. Eu já tô me arrependendo de contar que eu faço isso. Não faz, não. Ela não faz nada. Vocês sosseguem a porra do cu. Mas, enfim, você me para no ponto de ônibus e fala, como é que você fez aquele negócio? Ah, você parou, começa a perguntar. É, você responde a Maldita. Manda DM pra outra. É, manda DM pra Maldita. Porque a Maldita, ela diz ela que quando eu não gosto das encomendos, eu mando pra ela. Ela falou isso aqui. Isso é verdade. Não. Isso é verdade. Não, isso é verdade que ela falou. Não tô falando que é verdade que eu faço, é isso. Se quiser saber as informações reais, manda mensagem no inbox da Maldita. Que ela adora. Ela adora receber e-mail, inbox, whatsapp, eu vou dar um telefone dela pra mim. Deu tempo. Deixa eu dar o telefone da Maldita. Não precisa ser uma bichão que ela paga. Bicha. Ela vai pra puta com a gente. A última coisa é que ela gosta de me escrever feedback no trabalho dela. Ah, ela adora que vocês tenham opinião sobre o trabalho dela. Ah, Maldita, eu achei bem legal que você fez isso. Diz que você viu o que ela fez antes no RuPaul, que ela também adora. É. Ela ama. Ela ama. Ela ama. Ai, você parece muito com a fulana. Ela adora. Ela adora. A drag queen favorita dela é Sharon Meadows. Na verdade, a nossa comunidade, ou ela se organiza como uma grande família fora das normas, e aí eu acho que é importante a gente, inclusive, usar a palavra família, usar a palavra casa, no lugar de house, e na verdade eu tenho horror esse termo house, e esse termo, enfim, eu prefiro clã, que seja clã, mas eu acho que a palavra família era muito boa porque ela, inclusive, perverte um sentido que é muito comum dentro do grupo que é contra tudo que a gente significa e tudo que a gente vive e é. Pra fazer drag é perversão, né? Eu acho que não faz sentido fazer drag se a gente não distorce as normas. Só existe por isso. Enfim, um dia que os momentos que as pessoas entenderem que isso aqui não tem sexo, que tem sexo com essa pessoa que veste, é, aí faz parte fazer sentido, fazer drag. A minha mãe às vezes fala, ai, eu falava, mas não sei a roupa de mulher. Eu falo, não. A roupa feminina. Eu falo, não, feminina sou eu. A roupa é só uma roupa. Porque não tem nada mais externo do que o que as pessoas esperam da gente. Então, o que as pessoas esperam da gente é uma coisa e a gente faz outras porque a gente, sei lá, a gente curte fazer outras. E tudo bem a gente curtir fazer outras. Não tem que ter esse discurso. Ah, é quem eu sou. Foda-se quem eu sou. Eu quero fazer porque eu quero. Eu posso. Eu faço drag porque eu posso. Esse é o ponto. E eu me, e eu luto pelo direito de poder fazer. E eu falo para as pessoas, para de ser uma drag frouxa. Esse discurso, ah, I was born this way. Vai tomar no cu, viado. Express yourself. É um direito meu. A fulana tem direito de ser o que ela quiser. Ela pode ser uma cantora de ópera. Ela pode ser uma funkeira. Ela pode ser um inferno que ela quiser na vida dela. Pode ser o que eu quiser na minha. E ninguém tem a ver com isso. Então, esse é o sentido de fazer drag. É você se expressar como você bem entende. E obrigar as pessoas a te respeitar. Eu falo que drag é pirataria. Inclusive, isso rendeu muito assunto lá com a Maldita esses dias. Eu falo muito isso. A drag era uma espécie de hacker. Do gênero, da sociedade, da cultura pop em geral. Fala da maldade da drag. Eu acho isso importante falar da maldade da drag. Então, a drag queen tem uma característica da maldade que é a... Sei lá, eu acho que se eu fosse comparar a drag queen com um personagem popular, eu compararia com o malandro. Sabe? Ela tem um veneninho ali, uma malícia no jeito de fazer. Então, a gente precisa ter essa malícia e essa maldade e essa cara de pau. Porque, na verdade, a gente se mexe a fazer tudo que a gente não sabe. E tem que ter a sociedade que a gente não pode. E as pessoas dizem que a gente não pode. Então, a gente faz. Porque a gente quer fazer. E não tem quem possa dizer que a gente não faz. Então, essa hora do hacker, da pirataria que eu estava falando. Essa hora, você rouba o respeito das pessoas. Você obriga elas a te respeitar porque você é tão fabulosa. Que elas te respeitam ou elas vão ter que lidar com a sua mão na cara delas. Eu tenho falado muito isso. Bom, eu sou talvez um pouco maquiavélica. Eu acho que respeito é respeito. Pode vir pelo amor ou pode vir pelo medo. Desde que venha. O Maquiavel escreveu o príncipe. Pensando na maldade. Pensando na princesa. Na rainha. É isso, gente. Eu acho que é melhor ser temida do que ser amada. É mais útil. O ponto é. A gente tem essa característica dessa maldade. Dessa malícia. Desse veneno. Desse não se levar a sério. De não conseguir levar nada a sério. Que ela é muito importante que a gente mantenha dentro do nosso cerne. Da nossa comunidade. Porque a drag foi uma espécie de bobo da corte. A gente fala um monte de coisa com a qual a gente nem concorda às vezes. Em função de explicitar os absurdos que a gente passa. Então essa maldade ela é fundamental para que você consiga chacoalhar as pessoas. E às vezes a drag fala. Ah não. Eu não quero fazer isso. Eu quero ser só uma drag bonita. E seja uma drag bonita. Mas você ser uma drag bonita. Mexe com as pessoas. Você entra no recinto. Sempre tem alguém que é cutucado com a sua presença. Você pode ser a mais feminina do mundo. Você pode ser a mais diferentona. Você pode ser artística. Você pode ser lúdica. Sei lá. Você pode ser a galinha pintadinha. Mas quando você é essa figura da drag queen. Existe uma modulação. Que você causa nas pessoas. E causa no espaço por exemplo. Porque é aquele espaço que não está esperando esse corpo. Desse jeito. Que vem nessa embalagem. Porque infelizmente a humanidade inventou essa coisa idiota. Que chama embalagem de corpo. Que a gente se coloca nessas embalagens. E vive nelas. E enfim. Se comunica através delas. Então a gente troca essas peles externas o tempo inteiro. E quando a gente é drag queen. A gente sempre torce um pouquinho a percepção. Se não é no incômodo. É na afeição. Se não é na afeição. É na admiração. Às vezes é a galera toda se reunindo. Pedindo pra tirar foto. Alguma coisa acontece. Se você é uma drag queen entrou no recinto e nada aconteceu. Você não está fazendo drag queen direito. Se você não está fazendo drag queen direito. É como fazer drag queen errado. É. Tipo a receita. Drag queen não tem regras. Não sei. Mas se você chegou num lugar. E ninguém percebeu que você está lá. É tipo. Alguma coisa que você não fez. Você devia ter queen. Alguma coisa que você não fez. Que você devia ter feito ainda. Porque não faz sentido ser drag queen pra passar desapercebido. Se não você não era drag queen ser um ninja. Não faz sentido. Mas se você quisesse ser uma drag ninja. Também pode. Pode. Que você cause. Que você cause. Você entra com as pessoas. Ninguém te vê. E você dá uma voadora nas costas dela. Olha que festa. Tu saltou. Eu sonho. E sonho. Imagina. É bem a cara da maldita. Jogar a bomba de fumaça e ir embora. Enfim. É um poder absurdo que a gente tem. Porque a gente na verdade não tem nada. Não tem. É tudo de mentira. Quando é tudo de mentira. A gente fala que existe. E não existe. As pessoas acreditam. Porque elas querem acreditar em qualquer coisa. Elas acreditam em Deus. Porque elas vão acreditar em drag queen. E existe. Mas. É um poder absurdo que você tem. Você faz a roupa invisível do imperador. E todo mundo enxerga aquela roupa. E você fala assim. Olha como eu faço esse show bonito. E as pessoas acreditam que esse show é bonito. Sei lá. É vender bala cheetah no farol. E fazer as pessoas comprarem como se fosse macarrum. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente tá vendendo que não existe. Que a gente não tem. Que a gente trabalha pra tentar ter. Só que você normalmente é uma pessoa só produzindo tudo. E não tem como. E não tem como. E não tem como você fazer tudo. A Britney Spears tem uma equipe gigantesca. Um playback maravilhoso. Melhor que o nosso. Pra ela fazer o show dela. E a gente tem boa vontade. E a gente tem boa vontade. A gente tem boa vontade. A gente tem boa vontade. E a gente mesmo fazendo. Eu vou fazer essa pergunta. Só porque seu marido mandou. Malona por malona. Malona ao quadrado. Não me irrita. Você quer dar um bolo de mercado pras pessoas? É. Vem fazer o curso de pelucaria. Isso. Da malona. De maquiagem da malona. Assinei o canal. E de roupa da malona. Essa por exemplo. Ela que fez. É. É dela. Roubei. Já ouviu fé na bolsa. Mentira. Eu já roubei a roupa sua. Você não me disse o preço. Não me disse o preço. Não me disse o preço. Eu levei pra casa. Vai custar a sua alma. Não. Você tem que custar uma centenha. A minha já foi embora há muito tempo. Chega. Chega. Vai pra recuperação. Dá tchau. Tchau. Já tem que doblar. Agora a gente vai dublar uma música aqui. Vamos, vai. Gente, agora a gente vai dublar. A ganhadora vai continuar com o canal. Puta. Tá bom? Semana que vem chato com a malona. Eu vou perder de propósito. Pode terminar. Deus que Deus. Amiga, por favor. Vou botar... Já está gravando. Você sabe que eu vou botar isso no final do vídeo. Eu tô ligado.